Bem-vindos a mais uma aula, vamos continuar com o nosso módulo 10, História da Cultura e das Artes. Parabéns por terem chegado até aqui, mais uma vez. Vamos falar um bocadinho de arte enquanto processo. Dando-vos a ressalva, o aviso, ou a informação, como queiram chamar, que estes títulos destes vídeos no módulo 10 já não se designam como pintura, escultura, mas vão ter outros títulos como, por exemplo, arte enquanto processo e o outro talvez vá designar campo expandido, para ficar mais abrangente, porque de facto estes terrenos que nós estamos a caminhar ao longo da segunda metade do século XX já não se podem muitas vezes designar como pintura e escultura. Isto é claro que é discutível, mas claramente o vosso manual também está de acordo com estas questões, daí também não referir estes capítulos como pintura e dar títulos mais abrangentes como a arte enquanto processo e, portanto, acho que é correto da parte deles, é uma boa interpretação, pois estamos a ir por terrenos híbridos e vocês já vão ver. Algumas questões que pertencem mais aos campos escultóricos, portanto, de espaço de questões tridimensionais e outras questões, digamos assim, tendo em conta os módulos e as aprendizagens que vocês têm vindo a ter até aqui, a vossa concepção de pintura e de escultura, vamos respeitá-la, vamos permanecer, e assim vos digo que questões mais da escultura ficarão para o outro vídeo, como vos darei de exemplo, que também terá arte conceptual, ou land art, ou body art, ou outro tipo de questões também serão abordadas, até poderão até mesmo ser repetidas, ok? Portanto, para vos contextualizar ao longo desses conteúdos. Vamos então iniciar. Materialização da vida é o primeiro ponto, assim, da abertura destas questões da arte enquanto processo. A partir dos anos 60, estamos sempre um bocado nos anos 60, porque, de facto, foram anos 60, anos de grande desenvolvimento, a chegada do homem à lua e tudo mais, portanto, aconteceu muita coisa, a Guerra Fria, estamos num grande contexto de... Cada vez acontecem mais coisas, não é? Quanto mais caminhamos para a nossa contemporaneidade, mais acontecimentos. E, claro, que nos são cada vez mais familiares, como já tivemos a ver no outro vídeo. Portanto, nos anos 60 do século XX, a arte muda radicalmente na forma e no pensamento. Saímos do abstracionismo do módulo passado, para nos virarmos para a vida real e os acontecimentos do cotidiano, numa sociedade dominada pelo consumo. A arte surge como um reflexo das novas formas de relacionamento social. Portanto, algumas destas questões, se calhar, ainda fecham familiares, ou vocês já pensaram sobre elas, mais direcionada às redes sociais, que também ainda não está muito contemplado, ou não está contemplado, mas certamente irá ser contemplado por umas próximas edições da História da Cultura e das Artes, e esta questão do relacionamento social. Mais a questão da pandemia e esta questão do relacionamento social. Portanto, tudo isto, certamente, irá ser exponado numa nova edição do vosso manual, mas por agora vamos nos manter, pois é isto que sairá nos próximos exames, certamente. Temos aqui uma obra que é na plateia de Peter Black. Ainda estamos aqui no final, década de 50 para a transição de 60. Realmente, Peter Black foi, assim, dos primeiros a introduzir estas questões, ainda vindo com influências anteriores que tivemos a ver dos movimentos, principalmente do abstracionismo, como está aqui, para este questionamento do que é o mundo hoje e o que é que irá ser a seguir. A pop art é um dos primeiros movimentos, surge também ainda na década de 50, e utiliza linguagem figurativa, símbolos e objetos próprios da cidade e do cotidiano. A temática estava ligada à cultura popular, ainda hoje está, muitos artistas ainda desenvolvem a pop art. À cultura popular, dei o nome, popular art, mas pop art ficou assim o nome. e mais as bandas desenhadas, revistas, jornais, fotografias, cinema e televisão. Eu deixo de fazer aqui, assim, o grande, dos grandes nomes da pop art, que é o Roy Lichtenstein, que tem estas figuras de banda desenhada, com questões do social. Portanto, I don't care, I rather sink than call bread for help. Isto também, esta obra é interessante, porque tem as questões da mulher, não só do relacionamento, mas da própria mulher e emancipação da mulher, que Roy traz para aqui, explanada nesta obra. Vamos continuar com as influências do dadaísmo e do surrealismo, nesta nossa pop art, que também explorou temáticas dos objetos de consumo. Anyworld foi o que mais explorou, desde a Coca-Cola, por exemplo, a coisas mais simples, até como bananas. Mas a Marilyn Monroe, que era uma figura de grande do cinema, por várias questões, e que Andy Warhol também a colocou, e tem esta questão. Temos umas cores, se calhar, ainda muito do dadaísmo, claro, estas questões, mas o que é interessante é esta multiplicação de imagens, características do industrialismo. Exatamente. Esta industrialização, a globalização, a massificação, a fazer em massa, que Andy Warhol critica e coloca nas suas obras, nesta forma de repetição de imagens. É muito comum o Andy Warhol, este tipo de abordagem. Temos o David Hockney, que é uma figura muito interessante, mais ligada ainda da vertente do surrealismo, das questões do surreal, do pensamento, que é, por exemplo, a figura a ver-se ela própria dentro de uma piscina. Hockney é um pintor muito interessante, que fica sempre um bocadinho por abordar. Optical Art, ou mais conhecida como Op Art, sempre com os diminutivos, a abreviatura da Optical Art, utiliza a ilusão dótica do movimento, ou seja, o cinetismo, e isso faz uma substituição da beleza natural por uma beleza artificial. É isso mesmo que estamos aqui, com o Vítor Vazerle, tem que ser por dificuldades em dizer o nome. Esta ilusão de óptica desta pintura, e reparem como os medium, os medium utilizados, ainda são bastante clássicos, digamos assim. Temos um acrílico sobre tela, não é? Podíamos ter um óleo sobre tela. E vamos ver vários óleos sobre tela, ainda nesta aula. Não deixa de ser interessante, ainda muito agarrados, não é? À tela. É interessante, que depois só se vai romper no campo expandido, que será a outra aula. A arte-acondecimento é o início da performance, e do happening, que nós vamos ver a seguir. Surge ainda também na década de 50, as formas com características efêmeras, portanto, que acabam ali, e nós vamos ver isso, refletem o futurismo, o dadaísmo e o surrealismo, mas também a action painting, influências de, por exemplo, o Pollock, sim, Jackson Pollock, e o informalismo, há outras questões formais, formais da forma, não é? Como estamos a ver. vão ser os princípios básicos da performance, happening e body art. Portanto, o que vos trago aqui é uma primeira performance pública, um happening, de John Cage. Isto é uma reinterpretação, desculpem, isto é uma reinterpretação, portanto, a primeira, a original, não foi gravada, mas vamos ver agora. Eu não vou passar tudo, são 4 minutos e 33, que é assim que também se intitula a obra, mas em aula irei vos passar um vídeo-te. nosso soloist, William Marks. Tanto como calculam, foram 4 minutos e 33 em que não se tocou música, que é aquilo que se esperava que acontecesse. E esta foi, imaginem as pessoas chegarem e verem uma performance e serem esta a performance. Portanto, eu aconselho-vos a ver o vídeo, vou deixar o link para verem o vídeo na totalidade e perceberem esta performance de John Cage. Muito interessante. De continuações, temos o Merce Cunningham, que é uma figura interessante. Conta-se que muitas vezes os bailarinos não sabiam a música antes, portanto, literalmente tinham que improvisar. e isso é que é interessante. A diferença entre performance e happening, para que apontem já, é que performance pode ser repetida, pode ser repercutida, reproduzível, mas o happening não. O happening é, aconteceu, acabou. Não pode voltar a ser repetido, está bem? Portanto, outro artista então dos happenings é o Cunningham. tu não estás necessariamente no teu melhor, mas no mais humano. Portanto, estas questões do humano são interessantes. que apontem já. Amém. E pronto, aqui está um bocadinho no excerto porque, como calculam, os happenings, como eu disse, não poderiam ser reproduzíveis e, de facto, é muito difícil encontrar gravações e exemplos destes happenings para vos mostrar. De facto, é difícil e ficam aqui alguns excertos porque não era mesmo esse objetivo, não era estarmos agora aqui a ver como estamos. Era suposto irmos, ou a happening, ele acontecer, nós observarmos, irmos embora e ele não voltar a ser realizado em mais sítio nenhum. Porque se voltassem a realizá-lo em mais sítio algum, portanto, realizavam em Lisboa e para a semana eu ia Paris fazer o mesmo, já passava a ser uma performance e não um happening. Ainda sobre os happenings, à semelhança dos ready-made, temos as obras do Capro, que é este autor. É uma ação descontextualizada, isto está, o texto está muito curtinho aqui, tomando a dimensão de um ritual que reaviva a função mágica da arte, até que é a questão da pré-história, sei que vocês não deram, mas que existe muito sobre a questão mágica, ou ritualística, como também já vimos em alguns módulos que isso acontece, perdida com a industrialização e a civilização tecnológica. Porque, de facto, a massificação e tudo ser imediato, a arte deixou de ser apreciada, digamos assim, e há uma crítica destes autores a essas questões, nomeadamente a um discípulo de John Cage, aquele primeiro que vimos sobre a reinterpretação ao piano, que não acontece nada durante 4 minutos e 33, temos o Capro, que retira objetos de ready-made, descontextualiza-os, e as pessoas andam por lá, que é esta fotografia. Portanto, exploram aquele cenário e andam pelo espaço e exploram esse espaço. Depois é retirado e acabou, portanto é um happening. Temos também um grupo muito interessante japonês, o grupo Gutai, que significa concreto. Foi criado ainda também na década de 50, nomeadamente em 54, e as ações representavam o horror da guerra e as experiências de Hiroshima e Nagasaki, portanto o bombardeamento que houve de Hiroshima e Nagasaki. Este é o iriguchi, que é a entrada, e é um happening, que é sobre uma folha dourada, e a pessoa atravessa e acabou, como vamos ver. Portanto, as pessoas que estão a assistir, vão para lá assistir, e este é o acontecimento. Portanto, as pessoas que estão a assistir, vão para lá assistir, e a uma folha de Portanto, esta questão dos horrores da guerra, que estão exponados pelo rasgar, pela entrada, por esta questão da violência, é muito interessante, mas como viram, foi e acabou. E a obra pode permanecer ali. O happening já foi, o objeto poderá ficar ainda em exposição há algum tempo, se o espaço assim decidir. O que é facto é que as pessoas que vão visitar o folha rasgada, como temos aqui, esta entrada rasgada, já só vão ver isto, já não vão ver propriamente o acontecimento. Daí o termo também, arte-acontecimento. Vamos continuar com a questão da performance, para não estarmos só no happening, mas a performance, portanto aquilo que é reproduzível, enquanto atividade artística, que se pode confundir então com o happening, que chegou até a si próprio no ato de se fazer. E portanto, vamos ver aqui. E aí 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 Portanto, este é um destes protagonistas do environment, como se diz, os ambientes. E esses ambientes, a recriação de ambientes que eles exploram nas suas obras. Depois vamos ver o vídeo também presencial. Outra vanguarda muito interessante que é a body art, a utilização do corpo. Portanto, são ações de curta duração e rápido desgaste. Influências da arte, acontecimento, ou happening ainda por fora. Portanto, tudo o que tivemos a ver aqui, a body art vai utilizar. Aqui, o corpo é o protagonista e utilizado como principal meio de expressão. Temos as antropometrias de Hives Klein. Hives Klein é dos principais da body art, é a grande referência, até no vosso manual, é dos mais exemplificados, tanto na própria performance da produção da obra, como na obra final. Porque Hives Klein tem esta questão, que é a performance em si da criação da obra pelas mulheres. Já vamos ver um exemplo. É um acontecimento e a própria obra que depois fica também são obras de arte interessantes. Portanto, que poderiam nem precisar da performance, mas que a tiveram e muitas vezes foram gravadas. Isso é que é interessante em Hives Klein. Eles estão bastante documentados. Vamos ver aqui um bocadinho. 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 Vamos ver aqui. Vamos ver aqui um bocadinho. Vamos ver aqui um bocadinho. Vamos ver aqui um bocadinho. O que é interessante é que em vez de um pincel é o próprio corpo. E, portanto, Hives Klein vale a pena explorar. Entendem? Eu deixo-vos aqui um dos poucos exemplos em que não é tão explícito. Porque tendo em conta o ensino em que estamos e as limitações de restrição de idade. Há outros vídeos, só que aparece maior nudez. Então, não nos é possível ver. Mas, neste caso, este vídeo é muito interessante e dá para ver sem ferir suscetibilidades. Temos uma corrente a seguir que já está inserida na criação mais dita contemporânea. Portanto, que nos é ainda mais próxima. E começamos com a arte conceptual. A arte conceptual foi iniciada nos anos 60 do século XX. O que é mais importante é a ideia. É o conceito, daí conceptual. A concepção do objeto mais do que a realização enquanto obra acabada. Trago-vos um exemplo de René Magritte. Ele tem vários exemplos destes. Que isto não é um cachimbo. Cé-ci, né-pa, am-pipo. Portanto, é uma obra de cariz niilista. Niilista é pessimista, de fim. Sim, pessimista. Enquadrada no surrealismo, mostra a negação, o carácter conceptual das aves. Portanto, o que ele está a questionar é eu representei um cachimbo, mas isto não é um cachimbo. E são algumas questões filosóficas que é o que é que realmente é o verdadeiro. É o cachimbo? É a ideia que nós temos de um cachimbo? Ou, por exemplo, a representação de um cachimbo também poderá ser tão verdadeira quanto o próprio cachimbo ou a nossa ideia de cachimbo? E são questões da cultura visual também, do signo e da filosofia, da filosofia da arte. São questões de maior profundidade, mas que os artistas questionam. Espera aí, o que é que é arte? Tal como o dadaísmo já tinha começado a questionar, mas agora a arte conceptual, o conceito é que é importante e ele então inverte essa questão e diz, isto não é um cachimbo. E coloca uma representação, uma pintura, o que não deixa de ser interessante. Vejam, olhem sobre tela. Isto é muito interessante. Há poucas pessoas a falar sobre isto, mas de facto os medium aqui utilizados continuam a ser os clássicos para fazerem questões contemporâneas. Isto é muito interessante. Para vos dar esta questão do que estava a falar, e que exemplifica muito bem, é o Joseph Cossett. Já vamos falar um bocadinho sobre a arte. Uma das obras mais paradigmáticas do autor, que vos trago aqui. Três tipos de representação e três tipos de linguagem, apresentados de uma só vez. Não possui caráter estético ou expressividade, questionando o problema da comunicação. Cadeira, fotografia e definição de cadeira. Portanto, temos uma fotografia de uma cadeira, temos uma cadeira e uma definição de uma cadeira. Qual destas é que é a obra? Para ele é o conjunto. Que é questionarmos sobre o conceito. O que é que é a verdade? Portanto, já começamos a sair propriamente da representação, desde a invenção da fotografia, que já não temos necessidade de representação do real. E começamos a explorar outros domínios de representação. Desde os impressionistas. Não é que esgotemos isso, podemos ter ido por um caminho ou outro qualquer, mas alguns artistas questionam-se e começam-se a questionar, mas afinal, o que é que é arte? E o que é que consideramos arte? Se calhar o conceito é suficiente. E a arte conceptual, que hoje pode ser muito, há algo um pouco criticado, vá para não estar a dizer muito, um pouco criticado, pois é só o conceito e não há entendimento nenhum. E vejam bem, estamos na década de 60 e estes artistas, há 70, 80 anos, já se questionaram sobre isto tudo. E já colocaram o povo a pensar. Mas afinal, o que é que é a verdade? O que é que é a obra? Ainda assim, nem tudo é mau e nem tudo é tão complicado. No meio destas reflexões todas, porque alguns artistas envergaram pela reflexão, outros fazem-na ainda de forma mais ligada ao módulo novo. E temos um hiperrealismo, por exemplo, também desta década, a década de 60 do século XX, consiste numa visão fotográfica de aproximação ao real. Eu trago-vos duas obras. O Grand Hood, que é de 1930, que é o gótico americano, uma obra muito conhecida sobre a realidade da vida americana e o casal americano, o que é que isso implica, o que é que isso significa, a própria arquitetura, a iconografia dos objetos, as roupas. E depois trago-vos uma obra dos anos 70, do Don Hedy, que é um hiperrealismo de carros americanos estacionados. Um estacionamento privado. E, portanto, esta questão... Ele podia ter realizado uma fotografia, mas não o fez. Decidiu fazer a representação da mesma. O que é que vocês acham sobre isto? Sobre estes fotorrealistas? E sobre estas questões do que é que é o real? Não é? E de representação e de repetição do real. Ainda assim, continuamos. O hiperrealismo é muito interessante. Ainda hoje temos artistas a realizar o hiperrealismo. Eu acho sempre fascinante. A nova figuração. Esta nova figuração... Eu gosto muito desta nova figuração, porque... nos traz algumas questões. Para lá, traz-nos a Paula Reco, que é um símbolo... que é uma referência a nível internacional. E como é que ela mudou o mundo da arte? São questões que podemos explorar num outro vídeo. Sobre estas novas questões de figuração. Mas também temos uma... um artista interessante, que é o Luciano Freud, com o retrato da mãe do artista descansando. Luciano Freud, para vos dar uma ideia, era o neto de Sigmund Freud, da Psicanálise. Também já vimos ao longo destes vídeos. Que nos traz... E vejam bem, continuamos sempre com o mesmo... um tipo de medium. Portanto, óleo sobre tela, ou acrílico sobre tela, ou sobre papel. E temos questões como o sentido psicológico nesta nova figuração e o retrato que é da sociedade. Continuamos nestas questões. Ainda assim, temos muitas vanguardas a acontecer ao mesmo tempo. Tal como acontecia no módulo 9, tenhamos muitas... Enverdavam-me por inúmeros caminhos. Portanto, uma floresta que depois abre para inúmeros caminhos. Tudo a acontecer ao mesmo tempo. E que se volta a complicar. Porque saímos de um abstracionismo do módulo 9. E mesmo assim, conseguimos quase acabar estas questões. Quase, porque ainda temos a pintura na atualidade. Mas acabar estas questões numa abstração pós-pictórica. O que é que é o pictórico? Portanto, é uma pintura. E o que é que é o pós-pictórico? O que é que é para além disso? E, portanto, uma obra, por exemplo, do Frank Stella, que ele explora muito bem estas questões do abstracionismo pós-pictórico, em que não tem, propriamente, um formato normalizado da pintura, da pictórico, mas que explora estas dimensões de abstração. Portanto, é um movimento estritamente formal na China e na América no auge da pop art. Vejam bem, não é? Daquela que nós já falámos ainda neste vídeo. É uma linguagem expressiva marcada por frieza e impessoalidade. Arte estruturalista. Portanto, questões da estrutura e é na estrutura que se transmite o que se quer. Por exemplo, são obras de apreciação, digamos assim. Não há aqui um cariz de crítico, a não ser criticar e questionar a própria arte. Estamos sempre aqui a batalhar neste módulo 10. Temos ainda uma arte povera, era assim, porque é italiano, na década de 60 ainda, também, que se traduz para arte pobre, que é bastante simples. São atividades diversas, mas com um ponto em comum. Utilizam materiais pobres, usados, desgastados ou poucos usuais. O pinopascale é um dos principais, é um que arrancou mais com estas questões da arte pobre. Trapola, por exemplo, que já são quase dos domínios da escultura. É provável que vocês também vejam este slide no campo expandido. E, por último, a pintura na atualidade. Esta pintura na atualidade é quase como se fosse os limites do vosso programa. Portanto, vejam bem, eu trago-vos obras de Francesco Clemente, um italiano, e de Gianni Machile Basquiat. Basquiat está muito na moda, não é? Entrou agora, de repente, na moda. São movimentos artísticos e percursos individuais dos artistas que se multiplicam. Ainda assim, três grandes vias são a abstração, a arte conceptual e a figuração. Portanto, como vêem em figuração ou a abstração e figuração no Basquiat também. E estas grandes últimas correntes que nós vemos no vosso programa fecham-se assim. Espero que tenha sido uma síntese útil. Iremos ver estes vídeos presencialmente. Qualquer forma, para aqueles que só veem este vídeo, vou deixar os links. Explorem também os vídeos completos daquelas performances que estivemos aqui a falar. e até uma próxima aula e até um próximo vídeo.